Olá, gente! Hoje nós vamos para mais uma aula de matemática para o primeiro ano do ensino fundamental, tá? E o assunto de hoje vai ser centena. Pois é. Centena, você já está dizendo tudo, não é verdade? Nas outras aulas, a gente viu a questão da sequência numérica, não foi? Da questão das dezenas. Do 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90? Sim! Então, o 10 é uma dezena, o 2, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, cinco dezenas, o 60, seis dezenas, 70, sete dezenas, 80, oito dezenas, e o 90 nós vimos que eram nove dezenas. O 100. O 100, tia, como é que a gente faz? Dois zeros. Dez dezenas porque tem o número 1? Não. Nesse caso, quando o número tem, quando o número é composto por três algarismos, nós vamos falar a questão da quantidade de dezenas pelos dois primeiros números. Então, como aqui já tem, ó, 1, 0, 0, certo? Que é o número 100, então aqui nós temos 10 dezenas. Pois é. Então, esse número, nosso número 100, tá representado, ou, né, a gente fala a questão de 10 dezenas, ou uma centena. Você pode falar ou 10 dezenas, ou uma centena. Aí a gente entra agora na questão dos números centenários, tá bom? E é isso aí. Então, aqui nós temos a nossa sequência numérica, ó, do número 1 até o número 100. Que é muito bom vocês irem escrevendo também em casa, né, ó. Colocando lá como atividade no caderninho, ó. Escrever do número 1 ao número 100. Bem, que legal. Então, aqui está a nossa sequência, tá bom? Ih, uma atividade de fixação, né, pra vocês ficarem bem sabidos e bem espertos. Complete. Uma dezena é igual a... Quantas unidades tem em uma dezena? Ah, peguei vocês. Estavam muito mal acostumados. Uma dezena nós temos, ou seja, é um número, uma dezena, uma dezena, já está dizendo 10. Então, um número 10. Então, é o quê? 10 unidades. Se é uma dezena, então é um número 10. Entenderam agora? 5 dezenas. E eu quero saber quantas unidades são de 5 dezenas. Então, é 5 vezes o número 10. Então, seria 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 10 5 vezes. Então, nós temos aqui o número 50, que são 5 vezes o número 10, tá bom? E aqui eu já estou falando que eu quero 10 dezenas. Então, vai ser 10 vezes o número 10. Então, quando eu falo que é 10 dezenas, Então, nós vamos ter 100 unidades, ou seja, uma centena, tá bom? É isso aí. Mas, mais uma, atividades, tá bom? Para vocês ficarem bem craques, bem craques. Ó, complete a sequência. Aí, aqui nós temos o número 100 e o número 99. E lá nós temos o número 84. Então, isso aqui vai ser uma sequência. Essa sequência está em ordem o quê? Em ordem decrescente. Ou seja, nós já vimos isso. É claro que você sabe o que é ordem decrescente. Do número maior ao número menor. Então, se aqui é 100 e aqui é 99, aqui vai ser o quê? Antes do 99 vem o 98. E antes do 98 nós temos o 97. E antes, 96 e 95. Então, aqui nós estamos com uma sequência em ordem decrescente. Ó, do 100 ao 94. Já aqui nós temos uma sequência em ordem o quê? Crescente. Porque aqui nós temos o 94 e lá o 99. Então, vocês vão precisar escrever do 94 até o 99, depois do 99, que ainda tem mais os círculos em ordem. Então, vamos lá. 94. Depois do 94 vem o quê? O 95. Depois vem o quê? 96. Depois nós temos o 97. 98. O número 99 já está aqui. E depois do 99 vem o quê? Exatamente. O número 100. Pronto. Completamos as duas sequências. Uma em ordem decrescente e uma em ordem decrescente. Curitinho. E a nossa aulinha de hoje foi só isso. Tá vendo como a aulinha de hoje foi bem fácil? Sobre centena. E a referência que eu utilizei foi da coleção Eu Gosto Mais de Matemática para o primeiro ano do ensino fundamental. E até a próxima aula, gente. Um beijinho. Tchau, tchau.